Mas esse negócio de você, dessa diferença da gente que é de Madureira, é da Zona Sul, né? Aí eu fazia teatro na Zona Sul, aí tinha meus amigos da Unirio, aí tinha uma companhia na Unirio, eu não fiz Unirio, mas tinha uma companhia na Unirio que um amigo meu que fazia Unirio me chamou e eu entrei pra companhia, Tupinambás Urbanos, Companhia Enviesada. Nossa, adoro esse nome. Fazendo performances nua na Unirio, eu nem estudava na Unirio, mas tava ali com a galera pra poder fazer o protesto. Nua, você fazia nua. Que maravilhosa. Unirio então, eu tava ali. E é ripíssima, eu era muito, muito rip. Pois é. E essa coisa de estar ali junto com aquela galera, mas de não pertencer, porque todo mundo ali é na Zona Sul, Máximo Barra e eu lá em Madureira. Eu vinha de trem, trem e metrô, todo mundo tinha carro. E aí eu, fazendo ali as minhas peças ali, aí comecei a fazer os musicais de Paulo Afonso de Lima. Ô, Paulo Afonso de Lima. Que Deus o tenha. É, comecei a fazer os musicais ali, que foi onde o Sherman me descobriu. Maravilhoso. O Sherman era outro, maravilhoso. Que era um rato de teatro, o cara ia ao teatro assistir a gente. Só pegava, só botava gente de teatro no Zona. E que tinha uma influência do Luiz, tinha uma influência do Gugul e Mexa na vida dele. Sim, o Gugul era redator, o chefe de edação. O Sherman foi a primeira pessoa que me deu uma chance de cantar na televisão. E o Sherman era um dos poucos que fazia o musical. Era um dos poucos. Ele foi me ver no teatro e fazia... Ele e Roberto Tauman. Eu fazia musical na TV. Eu fazia musical Cabaré Brasil, do Wolf Maia, dirigindo Sininha de Paula, que tinha escrito. Cantava em francês, em alemão, em inglês. Não, Cabaré Brasil, sucesso. Espanhol. Era um sucesso. E ele viu e falou, eu quero que você cante. O que você quer cantar? Aí eu falei, Louis Armstrong. Ele falou, mas que isso? Eu falei, pô, ia ser... Porque era um negócio inventitente, faça uma coisa diferente. Sim, faça um 92 diferente. Nossa, eu lembro dessa... Uma coisa assim, Louis Armstrong, toda de Louis Armstrong, não sei o que, ele... Não, mas não dá pra você fazer. Ele não quis. Ele queria que eu fosse fazer uma coisa meio gostosa. É isso que a gente vai chegar. Vamos chegar nesse ponto, não vamos falar sobre isso. Sherman, assim, pra mim, o gênio, um dos últimos... Ainda temos Bonnie aí, que é outro gênio, mas um dos últimos diretores gênios dentro da televisão brasileira. Fizeram a televisão brasileira. Fizeram. Vem com a genialidade do teatro de revista, que era genial. Exatamente, do teatro de revista. Onde vocês, de alguma forma, não participaram, mas vocês têm isso na memória. Eu tenho na memória e eu até fiz um da Tânia Brandão. Acho que, não sei se você assistiu a revista do ano, né? Eu assisti, óbvio, porque o último revista do ano, exatamente. O último revista do ano, exatamente. O último revista do ano. Obrigado.